Olá, eu sou a Eleni Nome da empresa Natura e Flores e hoje eu vou trazer mais dicas de casas decoradas na Flórida. Mas em primeiro lugar eu vou pedir para você, vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal, porque toda semana tem muita novidade. E o que eu vou pedir para você? Vão ter ambientes decorados e no final, nos comentários, eu vou pedir para você comentar qual tipo de arranjo que você gostou mais, qual o tipo de decoração, de ambiente que você achou mais bonito. Isso é muito importante, esse teu comentário. Neste quarto aqui, o que nós vemos, ele está meio sem decoração, dá uma olhada só. Mas nada como a gente dar a sugestão, o que pode melhorar. Eu particularmente, eu gosto de um arranjo num criado mudo, na cômoda, eu acho que fica bonito, mesmo que seja alguma coisa tão verde. E aqui, na verdade, não colocaram nada nesses criados mudos. Mas nós vamos ver a sugestão que os nossos alunos vão dar para esse tipo de decoração. Depois você escreve, você prefere com flores ou sem decoração nenhuma. O Eduardo, ele sugeriu ser colocado naquela cômoda, esse arranjo aqui de orquídeas. Você vê só como ele ficou bonito, um arranjo com uma peça dourada, ela na cor creme, com esse rosê na ponta da flor. Olha só que charme que ficou! A Cíntia, ela sugeriu para o criado mudo, um arranjo onde ela colocou uma peça, olha só que peça bonita de cerâmica. E esse arranjo com essas hortências na cor creme, inclusive um arranjo em cada criado mudo, que vai ficar muito bonito, vai dar um toque super diferenciado. A Cristina já deu a sugestão de algo mais colorido. Ela achou bom que ela viu a sugestão que foi dada do outro móvel, que vai ter um tom mais forte na flor. Então, ela sugeriu no criado mudo, pelo menos em um, colocar esses lírios holandeses com esse tom rosê. Nesse ambiente, é como seria uma sala de estar, no estilo escritório, onde tem até uma mesa aqui de escritório. A decoração foi mínima. Na verdade, foi colocado um arranjo bem pequeno aqui, de suculentas. Mas o ambiente é grande, ele comporta muito mais decoração. Coração, vamos ver o que os nossos alunos estão sugerindo. A Luciane, ela sugeriu colocar um vaso de vidro com essas orquídeas. E a orquídea, você viu como ela está bonita, um vaso alto. Então, ele dá um certo charme no ambiente. Quebra um pouco essa monotonia só de móveis e paredes. A Rosana sugeriu colocar este vaso de suculentas. Ele é maior, ele tem mais movimento, a cerâmica branca, inclusive, dá um toque mais colorido do que uma cor mais neutra. Então, ficou um arranjo bonito para aquele espaço. Você vê aqui um arbusto e arranjos. E isso daí fica muito bonito. Quando você vai montar uma decoração de uma sala, de um ambiente, é importante ver todas as opções. Você vê aqui um arranjo de orquídea, ali no canto um arbusto. E olha só como faz a diferença a decoração com plantas. Eu não consigo imaginar uma decoração no ambiente onde não tem a flor. A flor vem para dar o colorido, dar o toque final. Igual tem as almofadas. Isso daí tudo vem colorido e dá mais beleza. A Marisa, ela sugeriu colocar este arbusto numa peça grande de cerâmica. E essa da cena, você vê com dois tuchos, um mais alto, um mais baixo. Então, ele dá aquela movimentação e o colorido nessa sala. A Marisa sugeriu para esse centro de mesa, esse arranjo nesse prato com essas orquídeas catleias. Olha que charme que vai ficar. Imagina aquela sala com aquela árvore. Esse arranjo de catleias ficou um charme total. A Jailsa deu a sugestão de colocar esse arranjo aqui com essas flores, essas orquídeas brancas. Também, olha só que charme. Do mesmo caso, a mesa com este arranjo e aquele arbusto no canto. Você vê como fica elegante colocar as plantas assim? Nessa cozinha, olha só o toque que foi dado. O tom normalmente é verde. Você nota que cozinhas, você não fica colocando muitas flores, nem nada. Você coloca muito limão, que é comum usar. Tem, no caso aqui, o limão é verde. Tem o limão amarelo. Olha só, limões verdes. Não é assim tão normal. Normal é o amarelo. E você vê muito vegetação verde na cozinha. A Cleice deu essa sugestão. Eu até imagino esse arranjo naquele cantinho. Você vê que bonito que ficou? Ela colocou detalhes de folhas dentro e ele ficou numa peça de vidro, meio arredondado. Então, ele embaixo daquele imóvel, ele vai dar um toque muito bonito. A Jocélia deu a sugestão do limão. Ela também achou melhor o amarelo do que o verde. Eu, particularmente, eu prefiro, quando vai colocar limão, colocar em peça de vidro cilindro. Eu acho melhor do que em fruteira. E ela também compartilha essa mesma ideia. A Neuzinha deu essa sugestão. Viu só que linda que ficou? Uma peça de vidro com pedrinhas dentro. Inclusive, as pedrinhas ornam com a madeira daquele imóvel da cozinha. E esses buchinhos, ficou super delicado pra ficar bem naquele cantinho ali, embaixo, naquela parte iluminada. Você viu quantas ideias bonitas, cada sugestão. Eu vou pedir pra você, coloca seu comentário aqui embaixo. É muito importante. Eu vou deixar aqui meu WhatsApp. Se você quiser fazer um curso, ou entrar em contato com um dos alunos, você manda uma mensagem pra mim. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo.